Música Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temerias mal algum, pois tu estás comigo Essa é pra todos os maloqueiros de favela E vai pegar a visão É o consciente E aí DJ Digo, o moleque tá bravo Hoje eu parei pra pensar na vida Em tudo que já passei Nos momentos que na vida louca Eu me joguei, correria Tava de a milhão e a boca Tava rendendo as patinhas Subia o morro, tudo louca Vem se envolvendo, então cola com nós Que nós tem dinheiro E do lado só os de verdade Meu objetivo é ajudar a família Sempre na humildade Então traz o red, desce o jack E hoje nós vai tirar um lazer A fita foi concluída Botas danadas, tudo pra fuder os menores Tá lá no morrão Dia e noite só marola pro ar Dia e noite só marola pro ar Hoje tem baile na comunidade Resumo, só isso e mais nada E nem tem com esses papos de amor Porque quando eu tava na ralé Tu nunca me notou Sou favela, sou quebrada E sempre vou morar aqui Mesmo caso não tá no bolso Eu não me corrompido Eu não me corrompi Dificuldade, já passei Mas eu sempre persisti Humildade, a palavra chave Pra quem no topo quer subir Nós é favela, eu sou favela E sempre vou morar aqui Mesmo caso não tá no bolso Eu não me corrompi Dificuldade, já passei Mas eu sempre persisti Humildade, a palavra chave Pra quem no topo quer subir Eu DJ digo no beat, tá? Respeita E aí Tchau 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 Tchau